Ai, 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 caramba, ela gostar da botadinha Desacredita não, fala aqui no beat Fé cidade, chaco, chego Fé cinha de carnaval, ela brotou com as amigas Rebolando de shortinho, a danada empenotiza O paredão tá tocando e a safada perde a linha Vai jogando esse bundão na onda da botadinha Vai jogando esse bundão na onda da botadinha Só pra relaxar, ela brotou com as amigas Vida o copo da espalha e falou que ela poda e hoje ela nem liga Eu desço fazendo bico e deixando a galera maluca Joga do violão e lava com puta que eu sei que sou criança Ai 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 caramba, ela gosta da potadia Ai ai caramba, ela gosta da potadia Pota, 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 pia, pota, pota, pia Posta, pota, pota, pia, pota, pia Pra relaxar, hoje brotei com as amigas Vida o copão da estalha e falei que ela poda e hoje nem ligo Ela desce com aze do bico e deixando a galera maluca Joga na sua barba, o pão sai que vira filha da catar engra Ai 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 caramba, ela gosta da potadia Posta, pota, pia, pota, pia Festinha de carnaval, ela brotou com as amigas Rebolando de shortinho, a danada hipnotiza O paredão tá tocando e a safada perde a linha Vai jogando esse bundão na onda da botadinha Vai jogando esse bundão na onda da botadinha Só pra relaxar, ela brotou com as amigas Me deu compor, nós falei, falou que ela pode ali, hoje ela nem liga Eu teço passeando o beat, viu, deixando a galera maluca Jogando, viu, ela tava com o puta, Deus, eu sou filha, tá Ai, 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 caramba, ela gosta da botadinha Ela gosta da botadinha Boção, 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 botadinha Só pra relaxar, hoje brotei com as amigas Me deu compor, né, falei, que ela pode ali, hoje nem ligo Ela deselfazendo o beat, deixando a galera maluca Joga na sarraba pro call, sai que vida filha, tá Ai, 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 caramba, ela gosta da botadinha Ela gosta da botadinha Boção, boca, botadinha Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe